Boas pessoal, é aqui, follow from Boras e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal e é um jogo com imensos tubarões, o nosso objetivo é tentar sobreviver eu coloquei um vídeo ontem pessoal e eu queria gravar mais um apenas para fazer sentido agora é a parte em que tem mais ação, é mais emocionante e talvez se gostaram do vídeo de ontem vão gostar ainda mais deste o objetivo pessoal é tentar sobreviver ao ataque de tubarões de uma jangada em madeira depois de termos naufragado de um navio gigante e a parte interessante que eu não expliquei pessoal é que é tipo hardcore, se nós morrermos uma vez o jogo acaba nós temos que começar do zero, portanto vamos continuar pessoal, exatamente de onde nós estávamos nós temos aqui já água, ótimo, agora vamos poder fazer muitas mais coisas pessoal nós já temos basicamente tudo feito ou tudo a começar a fazer sentido ó temos aqui mais coisas para apanhar, isto é ótimo, podemos tentar plantar mais ok, eu comi uma batata sem querer, isto não é bom e ok, já está, temos batatas que nós podemos também utilizar para cozinhar essa é, olha para isto, eu esqueci de falar isso vamos tentar apanhar estas coisas pessoal eu não sei se é possível ser da ilha, o que é que eu tenho que fazer vamos ver o que é que acontece, se vai aparecer tipo um barco aí para me salvar vamos ter que esperar e ver suponho eu eu não sei se vai aparecer também mais alguma coisa, apanha, ótimo, nice, temos aqui ferro vamos tentar ver o que é que nós podemos fazer mais por agora olha que tem ali mais umas coisas nós podemos tentar matar o tubarão também eu não sei se vamos conseguir fazer isso hoje ou não mas ok, está aqui ó, batata, nice, cozinhada, vamos colocar aqui outra eu não faço ideia, devia ter mais espaço no inventário olha para esta batata, parece mais um pão hum, delicioso, ok, temos de tentar ver aquela barra pessoal e mantê-la numa boa área basicamente ok, isto também já está quase eu vou começar a construir aqui para cima pessoal, se eu conseguir como é óbvio, coisa que eu não faço ideia se eu vou conseguir, ok, vamos apanhar isto e... eu tenho que arriscar mais pessoal, mas eu não quero ao mesmo tempo vamos fazer aqui corda, corda que é para fazermos isto ok, temos aqui mais coisas, nice vamos apanhar tudo isto tubarão, por favor, não venhas para aqui nós temos tipo a nossa lança à mão o objectivo é tentar sobreviver pessoal, em geral como vocês devem imaginar, não é fácil nós temos que fazer tudo e mais alguma coisa mas está a correr bem em geral vamos buscar aqui qualquer coisa também um peixe fresco é sempre bom ter um peixe à mão nós podemos fazer outras coisas enquanto estamos a pescar é a coisa interessante nós só temos que ir quando aquela coisa de peixe quando é que ele vai abaixo nós só temos que ir lá e fazer alguma coisa eu queria... dá para fazer algum baú? é uma coisa que eu gostava item net nós podemos fazer isto que pode ser interessante ou então não e pessoal, é aquela coisa este vai ser o primeiro vídeo olha para isto isto é tipo para as coisas ficarem aqui presas acho eu vamos tentar colocar isto tudo à volta aqui deste lado porque isto permite-nos basicamente não ter o trabalho de apanhar os ítems eles vêm ter connosco se quiserem ver mais só os magos eu gostei eu conto que a vossa ajuda era demais mesmo e é, porque eu não faço ideia se dava uma série interessante para vocês ok, eu queria apanhar isto ótimo e vamos plantar aqui magnífico pessoal estamos cheio de comida eu acho que nós não vamos morrer no futuro próximo estamos tudo completamente com tudo completamente cheio ok, ótimo e cá está ok, isto vai prender aqui ó os ítems devem supostamente ficar aqui presos apenas e lá está vamos só tentar aumentar isto por agora vamos fazer árvores isto vai ser interessante eu preciso de mais ítems no entanto eu pensava que já estava que este episódio já ia ser super fácil e tal mas parece que os ítems são caros de fazer portanto vai ser uma coisa que vai demorar na mesma ok, vamos apanhar só estas coisas aqui apanha este é um survival pessoal completamente diferente é revolucionário na minha opinião eu nunca tinha visto algo assim em que em vez de nós irmos à procura dos ítems os ítems vêm até connosco mas não é fácil na mesma não se enganem ok, podemos fazer mais um só estão aqui alguns em baixo de nós eu queria ter que o tubarão mas eu não queria que ele me matasse também não sei se faz sentido não morremos só porque nós é morte permanente se nós morremos uma vez já fomos já era ó, está aqui outro ah não eu sabia sai toma vamos dar facada nele o que é que ele pensa que ele está a fazer aqui eu queria também começar a construir para cima eu só não sei se é possível tenho tanta coisa para fazer pessoal tanta coisa ok, nós podemos construir um pilar se calhar isto pode nos ajudar a fazer coisas por exemplo agora posso colocar ali em cima acho eu uma não uma janela eu não quero fazer uma janela dá para fazer janelas e tudo oh, vêm coisas importantes eu não consigo colocar ali vêm dois barris os barris são muito bons rapaz rápido ah ótimo e vem ali outro barril também os barris estão cheios de ítems é por isso que eu gosto bastante mesmo vamos colocar isto aqui é porque isto vai ser bastante útil mesmo eu só não sei ah, não 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 para ok desde que não tenhamos mais ataques de barões eu acho que nós estamos tranquilos por agora eu queria fazer cá está é isto mas eu preciso imenso de corda e eu não tenho muita corda infelizmente portanto dá para fazer mais um ok nice magnífico ok está ali mais algumas coisas mas não são não são muito úteis a parte chata pessoal ou importante é que nós temos que sobreviver enquanto tentamos construir portanto não dá para fazer tudo o que nós queremos oh sai 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 daqui peixe ok vamos atirar isto para aqui para apanharmos mais um peixe e ao mesmo tempo vamos apanhar oh apanhar um peixe apanhámos e vamos também colocar aqui este peixe que belo peixe hum eu acho que não está acho que estamos bem pessoal por agora eu fico com medo eu não quero morrer é só essa coisa era muito mal em vídeo tipo you died morreste haha e depois já não podia mostrar mais nada eu não faço ideia como é que eu faço será que eu tenho que colocar um poste aqui também pessoal será que esse é o meu problema só madeira isto é ótimo ok vamos colocar também só aqui só para nos ajudar um pouco mais pessoal hum eu sou horrível tipo com com as coisas com as com a com a tornar tudo bonito digamos assim eu não tenho bem aquela noção de de fashion de estilo vocês conseguem ver pela minha roupa e tudo mais eu não quero oh está aqui yes temos um piso superior ok eu acho que nós precisamos eu não posso construir para aqui portanto eu acho que nós precisamos de mais postes os postes são necessários nós podemos fazer uma casa gigantona pessoal a sério ok eu estou a gostar eu estou a gostar eu não sei se as pessoas vão gostar na realidade ah onde é que está o tomorão ok vamos tentar eu não faço ideia se nós podemos recuperar a vida que é uma que é uma das coisas ali em baixo uma das barras vocês podem ver portanto não vamos arriscar demasiado eu acho por agora pelo menos tentar tipo nós podemos fazer agora pessoal eu sei que parece absurdo mas como estamos a utilizar tanta comida nós podemos fazer outro se calhar antes de fazer mais alguma coisa hum cá está agora temos duas podemos cozinhar duas batatas e dois peixes ao mesmo tempo hum ou podemos colocar aqui também alguma coisa eu vi esta água ah não ok não é uma boa ideia estarmos a arriscar demais cá está temos aqui alguns alguns itens presos ótimo vamos tentar ver se podemos fazer mais precisamos de corda novamente tem sido complicado fazer corda ok vamos tentar fazer aqui só mais alguma dá para fazer duas eu acho que não dá para fazer outra eu preciso de mais uma corda é complicado é complicado fazer aquilo mais do que parece hum eu não sei se faço outro post eu só não queria ter tipo tudo escuro como vocês devem imaginar não é agradável de tudo ok portanto não vamos fazer isso agora vamos tentar fazer uma árvore era aquilo que me estavam a dizer há bocado vamos tentar fazer uma árvore lá em cima uma árvore na parte superior eu estou bem eu pensava que estava a morrer ou algo assim pessoal mas estamos bem vamos tentar fazer aqui uma árvore como é isto eu acho eu preciso de mais corda mas vamos tentar fazer aquilo pessoal primeiro que tudo para isso nós precisamos de eu acho ok mais mais destas coisas ótimo eu estava a ver se vinha aqui algum barril não peixe feio peixe feio eu não sei se aparecem mais tubarões ou não mas ok nós devíamos também tentar tipo arranjar porque nós precisamos de reparar os ítems ok eu acho que está bem sei ok isto tem a ser reparado esquece-me dessa parte importante eles podem tipo destruir tudo ok vamos apanhar isto nice barril anda cá barril esta também é uma arma super interessante na minha opinião pelo menos ok ótimo vamos fazer assim isto aha aha e agora nós podemos eu acho fazer mais corda e agora podemos fazer isto não falta um ainda falta um what the hell ok vamos só despechar isto o processo magnífico agora devemos poder agora dá pessoal vamos fazer uma árvore uma freaking árvore está ali vamos colocá-lo oh isto é gigante vamos colocar aqui em cima hum eu devia na realidade pessoal construir aqui para o lado primeiro hum é flor e não posso hum eu acho que vou ter que colocar aqui primeiro um poste um pilar dá para passar na mesma ok parece-me bem e aqui vamos colocar um chão já deve dar cá está precisamos de uma parte em baixo pessoal para conseguir fazer um chão basicamente hum portanto eu vou aqui só fazer também aqui rapidamente hum fundação precisamos de corda como é óbvio é sempre preciso a pecaria da corda hum eu não consigo apanhar isto ok ótimo vamos só colocar aqui mais algumas coisas a cozinhar nice hum eu só preciso de corda hum vamos colocar isto por agora pessoal eu acho que não fica muito mal aqui hum é aqui parece-me bem olhe por isto vamos fazer a primeira árvore como é que eu planto a árvore agora eu preciso de uma árvore eu sou tipo o robinson de cruzão eu sou tipo ninguém se lembra de mim eu estou tipo no meio de uma ilha hum ah ok o baú está ainda vazio hum ótimo não é o baú é tipo a nossa mala eu não sei se nós temos uma mala eu não consigo olhar mas será que eu posso colocar isto se calhar é isto oh yes plantá-vos conseguimos tubarão feio não destruas aquilo para alguma razão isto faz-me lembrar de alguma forma se trend tipo que era aquela série com tubarões nós íamos às ilhas só que em vez de agora nós íamos às ilhas as ilhas vêm ter connosco não é bem assim os materiais vêm ter connosco o que é é interessante eu não sei se querem ver mais mas não é o vento esmago e eu gostei oh o meu mini arma está a crescer esmago e eu gostei para ver mais eu estou a morrer não 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 ok nós temos de ter cuidado com isto pessoal nós temos de ter cuidado com isto porque eu estou a morrer isto não é nada bom esmago e eu gostei para mais eu conto com o vosso apoio pessoal um abraço e até à próxima